A CIDADE NO BRASIL Música O casal de Cabapé Resente a cura do alemão Vigia a valente graça Beijo fundo a CIDADE NO BRASIL Música Quando a cachorra criava Oh meu Deus que chute ação Oh todo o céu te me lava A partida de um batal Ele é na ninhada Parceira separação As férias ele matava Só os machinhos de lá Mais um dia ela criou Lá no canto do pão Ele canja logo cedo Fazer a separação Encontrou tanto machinho Na ninhada lá no chão Foi não vem nenhuma feira Sobvio de satisfação Como é a natureza Vejo o chico do animal A cachorra foi esperta Atornecer pro fantasma Escondendo suas filhas Vamos lá no fundo O que faz? Música Quando foi no outro dia Ele ouviu chorolinha Ele foi pra chegar perto Mas não pode aproximar A cachorrida A cachorrida venceu Deixou o dono respeitar Porque meus olhos me estimulam Só ele pode girar O exemplo da cachorra A porta é uma lição Ela fez papel de gente E ele foi pra chegar E aí Opa!